Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente trata aqui todos os dias de um assunto diferente E sempre tem um especialista ou mais da área que a gente trata Nós cuidamos aqui do direito do consumidor Direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário Nós respondemos perguntas, nós não Quando eu digo nós é porque os advogados que vêm aqui Os especialistas das áreas que vêm aqui É que respondem as perguntas dos nossos telespectadores E elas podem ser encaminhadas através do nosso e-mail Que é consumidorempauta.com.br Através do nosso telefone que é o 3230 1530 Ou então do nosso WhatsApp que é 984516352 Eles estão aí na tela para que vocês gravem direitinho E mandem as perguntas para a gente Eu vou repetir aquilo que eu digo quase todas as noites aqui no programa Se a gente não conseguir responder hoje todas as perguntas Sobre direito previdenciário Na semana que vem o advogado que estiver aqui vai respondê-las com certeza absoluta Tá bem? Como eu já falei, hoje é direito previdenciário E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa O doutor Dirceu Vendramini Que é um dos especialistas na área Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, meu amigo Machado É um prazer sempre estar aqui Voltou a barba, doutor Dirceu? Voltei No inverno é... Já estava acostumado Já estou acostumado Tá bem Doutor Dirceu agora em agosto Em agosto vai ao Belém do Pará para uma pescaria Isso Ele sempre fala nessas pescarias Mas eu até agora estou achando que é conversa de pescador Mas vou deixar assim O dia que ele trouxer um peixe mesmo Para a gente poder fazer Daí eu vou acreditar que ele vai lá pescar Tá bom, doutor? Estamos combinados? Tá bom, tá bom Afinal de contas tem um mercado público aqui Peixe carimbado não vale Mas em todo caso vamos lá Bem, são muitas as perguntas Que os nossos telespectadores mandam E eu vou já já começar a perguntar para o doutor Dirceu A primeira pergunta é do telespectador Jefferson Que mora aqui em Porto Alegre Ele diz que é síndico do edifício onde ele reside E como forma de compensar o trabalho que ele exerce Durante o mandato dele Ele está desobrigado do pagamento do aluguel mensal Gostaria de saber se nesse período Devo contribuir para o INSS Ou se é obrigação dos condôminos Tanto quanto o aluguel Bem Jefferson Na verdade é assim Isso aí tem que ser um acordo Entre o senhor e os condôminos Se o condomínio se responsabilizar pelo pagamento Bem Mas em geral não Em geral quem vai ficar responsável por esse recolhimento É o próprio síndico Porque isso é uma relação de trabalho informal E sendo ele o responsável Ele precisa estar bem atento Porque se ele não recolher Ele pode perder a qualidade de segurado E se amanhã ou depois ele precisar de um benefício qualquer Ele não vai ter direito Então muita atenção Faça o recolhimento Eu estava sendo alertado aqui De que eu anunciei o doutor Gustavo Ferreira Ramos ontem Que é outro advogado que participa do direito do previdenciário Mas não Eu ontem anunciei o doutor Disseu Vendramini E até fui chamado a atenção Para a nossa produtora E que falei Vendramini muito rapidamente Mas O doutor Disseu Vendramini É quem está aqui Hoje Fazendo as vezes Do advogado do direito previdenciário Que ele divide com o doutor Luiz Gustavo A segunda pergunta É da telespectadora Regina Que mora em Cruz Alta Ela fez um concurso Para a prefeitura local E foi aprovada Parabéns Regina Quero saber se como funcionária pública Deve contribuir para o INSS Com a finalidade de me aposentar E se ela tem que contribuir Como é que ela deve fazer Bem Regina As prefeituras em geral Em geral não Algumas prefeituras Tem regime próprio Mas Mas algumas não Então Isso aí tu tem que ver Com a tua prefeitura lá Se tem regime próprio Tu vai contribuir Para esse regime próprio Se Tu não A prefeitura Que vai Recolher uma parte Dos teus proventos E mais a parte Da própria prefeitura E vai recolher Para esse regime próprio Se não tiver regime próprio O recolhimento é obrigatório Para o INSS E aí também A prefeitura desconta Uma parte Do Uma percentagem Que é de 8, 9 ou 11% Dos proventos Do empregado Completa com a parte patronal E recolhe para o INSS Mas Sempre a responsabilidade Do recolhimento É da prefeitura Existem prefeituras Aqui em Porto Alegre Por exemplo Tem um regime próprio De aposentadoria Dos funcionários públicos Exatamente Tem a Previmpa Que é o regime próprio Dos funcionários públicos Da prefeitura Mas nem todas tem Claro São 5.500 prefeituras Em todo o Brasil Calcula-se que mais ou menos Uns 90% Dessas prefeituras Não tem regime próprio Bom Se Cruz Alta tiver Então já sabe Não precisa Contribuir para o INSS Mas se não tiver Tem que contribuir Mas o responsável Pela contribuição Continua sendo a prefeitura Continua sendo a prefeitura Mas ela vai ser avisada Com certeza Eu tenho um e-mail aqui Do telespectador Celso Que mora no bairro Cristo Redentor Aqui em Porto Alegre Ele diz que já tem 22 anos de contribuição Mas ficou desempregado Já faz um ano E desde que perdi o emprego Comecei a recolher 20% Sobre o salário mínimo No regime Facultativo Código 1406 Pois estou parado Sem exercer Nenhuma atividade remunerada Estou recolhendo certo? Ele quer saber Vou me aposentar futuramente? Fui no INSS E disseram Que eu deveria recolher No código 1007 E daí Doutor Qual é o código O 1406 Ou o 1007? Olha Para dizer a verdade Esse código Eu não vou poder dizer Porque eu tenho uma dificuldade Em guardar números Em guardar números Mas pode entrar no site do INSS Lá tem os códigos Mas uma coisa é certa Tem que contribuir E é 20% realmente Você poderia recolher com 11% Também Mas aí tu abriria a mão De duas coisas De se aposentar com valor Acima de um salário mínimo E também abriria a mão De se aposentar por tempo de contribuição Você teria só direito A se aposentar por idade Então se Tu quer preservar esses direitos Dois direitos Um De se aposentar com valor Acima do salário mínimo E o segundo Que quer se aposentar Por tempo de contribuição Antes de completar a idade Então é melhor Contribuir com 20% Realmente E para contribuir Com 20% É um código E com 11% É outro código Então deve ser Um desses dois códigos Talvez seja Mas é bom dar uma olhadinha No site Da Previdência Para ver qual é o código Correto Está vendo, Celso? Então dá uma olhadinha Ainda Que não custa Só que recebe Troca o número aí E faz a contribuição Direitinha Que é para chegar na hora Da aposentadoria Está garantido Não tem problema Com o melhor Não tem nenhum problema No futuro É A dona Clarice Mora aqui em Porto Alegre Ela tem 50 anos De idade E 30 anos De contribuição Pois trabalho Desde os meus 20 anos Gostaria de saber Se tem direito A aposentadoria Ou Quando terei Ela já tem direito A aposentadoria Ela tem 30 anos De contribuição Para a mulher É 30 anos Mesmo De contribuição Para a aposentadoria Por tempo De contribuição Agora O fator previdenciário Como ela tem Só 50 anos De idade É que vai Agravar um pouco A situação Mas ela já tem O direito Ela tem que ver Se o valor Dessa aposentadoria É conveniente Para ela Porque o fator previdenciário Dela vai ser Assim Um pouco Baixo E portanto Vai puxar para baixo O valor da aposentadoria Seria interessante Ela esperar Mais uns anos Não Seria interessante Fazer uma conta Para ver que valor Que vai dar a aposentadoria E também Fazer uma projetão São assim Bom Vou esperar mais 5 anos Vai aumentar quanto A minha aposentadoria Vale a pena Ou não vale Isso aí Só consultando realmente Um especialista Tem que procurar um advogado Da área E é quem vai poder Ela é de onde? Ela é aqui de Porto Alegre É procurar alguém que Ou ela mesmo Fazer a conta Ou então pedir Para o pessoal do INSS Fazer a conta Claro Então está A próxima pergunta É do telespectador Domingos Ele mora em Viamão A história que ele conta É a seguinte Tenho 18 anos Não tenho renda própria Mas gostaria de contribuir Para a Previdência Social Para garantir A minha aposentadoria Em que categoria Estou classificado E como fazer Para começar A contribuir Pois é Está aí um jovem Previdente Previdente É difícil de ver Um jovem Com 18 anos Já se preocupar Com questões previdenciárias Mas é louvável isso Ele pode fazer o seguinte Ele pode passar Em uma livraria Comprar um carnezinho Daqueles De recolher INSS Com esse carnê Na mão Ele vai lá No INSS Lá eles vão dar Um NIT Que é um número Número De identificação Do trabalhador E com esse NIT E mais um carnezinho Ele vai poder fazer Os recolhimentos Mensalmente Para ter a qualidade De segurado Com esse número Também Ele vai poder acompanhar Em qualquer fase Da vida dele Qual que é a situação dele Quanto tempo De contribuição Que ele tem Quanto que falta Para se aposentar Então É louvável A preocupação dele E eu acho Que ele Deveria mesmo Começar a se preocupar Com isso Desde logo O senhor falou aqui Que o Domingo Deve dar um pulo Até o INSS Isso aí não tem como Ser feito Através Do Da internet? Tem Tem também Mas O NIT não O NIT Eu acho que ele tem Que fazer lá Lá no INSS Porque lá Eles vão fazer Um cadastro Dele e tudo E vão dar Esse número É definitivo É um número Só para a vida toda Exatamente É compra o carnê Pode fazer Para a internet Mas o número Tem que ser dado O número Melhor que seja lá É a verdade O Claudinei Ele mora aqui Em Porto Alegre Ele diz o seguinte Sofri um acidente Numa obra Que estou trabalhando Meus colegas Disseram Que a empresa Tem obrigação De me pagar Auxílio doente Auxílio acidente Eu quero saber Se é verdade Não O auxílio acidente Aí tem duas questões Tem uma questão Trabalhista Que eu vou Eu vou dar uma Uma Fazer um breve comentário E depois tem uma questão Previdenciária Na questão Trabalhista Se o acidente Dele Ocorreu Com culpa Da empresa Ele pode pedir Uma indenização Para a empresa Porque Ou a empresa Não forneceu Um EPI Ou ela Não diligenciou Para que não ocorresse O acidente Porque as vezes Também Mesmo com Diligenciando Ocorre Mas enfim Se ocorreu Com culpa Ele pode pedir Uma indenização Da empresa Essa é a questão Trabalhista Agora A questão Previdenciária É a seguinte Quem paga O auxílio acidente Não é a empresa É o INSS E esse auxílio acidente Ele pode ser acumulado Você pode receber O auxílio acidente E pode receber O salário Ao mesmo tempo E aí Quando ele vai Se aposentar Ele Esse auxílio acidente Entra na base De cálculo Entende? Então Não é a empresa Não é contra a empresa Que ele deve ir Em relação ao auxílio acidente Deve pedir para o INSS Administrativamente Não conseguindo Pode entrar na justiça Eu tenho aqui Uma pergunta De uma telespectadora Que estão tentando Me passar aqui Pelo ponto Mas é É uma telespectadora Que engravidou E se a Santa Puder fazer o favor De me repetindo Eu vou dizendo aqui Ela engravidou Então nós vamos Esclarecer Essa dúvida Que a telespectadora Tem Ela Ela é uma Ela é uma Mico empreendedora Imobiliária É isso Individual Mico empreendedor Individual Está bem Ela quer saber Se para ter direito Ou salário Maternidade Doutor Dizel Ela quer saber Então o seguinte Ela teria que ter Contribuído Dez Teria que ter Dez contribuições Até ficar grávida Das contribuições Anteriores Ou então Se ela pode Contribuir Durante a gravidez Ela tem Ela tem que ter Começado Contribuir Antes Da concepção E aí Naturalmente Se ela começou Contribuir Antes da concepção Quando chegar Perto da concepção Ela vai ter A qualidade Segurada E vai ter Direito Ao Conselho Maternidade Começar A contribuir Depois De que Ficou grávida É já Mais complicado É já Mais complicado E o senhor Tem ideia De quanto tempo Ela teria que ter De contribuição Até engravidar Não Ela pode Por exemplo Começar Um mês Um mês No mês seguinte Ficou grávida Porque aí Ela já Tem direito Ao Auxílio Maternidade Ela Porque Assim Ela é Microempresária Se ela é Microempresária Quando ela Começou a ser Microempresária Ela já tem A obrigação De estar Contribuindo Se ela está Contribuindo Dentro da Obrigação Dela Quando ela Engravidar Ela vai ter Direito Ao Auxílio Maternidade Não Se não Ficou bem Entendido Então Por favor Sandra Pede Para nós Telespectadores Que Pergunte De novo Que a gente Vai Tentando Esclarecer Aqui Na medida Do possível Como esse Programa Aqui É o Vivo Acontece Isso Às vezes A gente Recebe uma Pergunta Importante Quer fazer Na hora E faz Assim Como a gente Acabou Fazendo Até Nem Estava Prestando Muita Atenção Na resposta Que o Doutor Dissero Estava Dando Mas Eu Comprometo A voltar Agora Maria Augusta Mora Na cidade de Pelotas Ela tem Uma filha De 15 Anos Portadora De Síndrome De Talidomida Isso É uma Coisa Que Aconteceu Muito Aconteceu Muito Os anos 60 Para Frente Ela A filha Dela Tem 15 Anos É Portadora Da Síndrome De Talidomida Ela Foi Informada Que Posso Requerir Um Auxílio De Previdência Para Ela É Verdade Doutor Olha Não é Bem Um Auxílio Da Previdência É Uma É Uma Lei Específica Que O Governo Federal Fez Em 2010 Que Dá Uma Indenização Para Quem Teve Essa Quem Tem Essa Síndrome De Talidomida A Talidomida Era Uma Substância Que Surgiu Inicialmente Para Combater Enjôos E Angústias Assim E Foi Muito Usada Por Mulheres Grávidas Nos 60 70 Depois Um Tempo Ela Foi Proibida Depois Descobriu Se Outras Outras Que Essa Substância Combatia Outras Doenças Inclusive Lepra E Outras Coisas Mais Então Ela Só que Assim Como O governo Não Fez Uma Divulgação Muito Precisa Do Que Ela Poderia Ocasionar Essa Substância Aconteceu Que Muita Gente Acabou Usando Indevidamente Então Até Hoje Essa Menina Tem 15 Anos E Está Com Síndrome De Talidomida Significa O que Que A Mãe Dela Provavelmente Usou A Substância Dessa Ou Outros Remédios Que Tinha Substância Agora 15 16 Anos Atrás Mas Tem Tem Lei Específica Que Dá Uma Indenização Que Varia De 50 Mil Para Cima Dependendo Do Grau Da Mas Isso É Uma Indenização Agora Tem Também Dentro Do Direito Previdenciário A Possibilidade De Ganhar Um Benefício Assistencial Dependendo Do Grau De 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 Que ocasionou O Uso Da Telidomida E Também Da Situação Socio-econômica Daquela Família Então Tem Duas Coisas Tem Essa Indenização E Tem A Possibilidade Do Benefício Assistencial Perfeito O Miguel Mora Aqui em Porto Alegre Ele Fez Um Trabalho Temporário De Três Meses Ele Põe Algumas Coisas Aqui Que Não Sei Fez Um Trabalho Temporário De Três Meses Em Uma Empresa Contudo Não Foi Feito Registro Desses Três Meses Na Carteira De Trabalho Dele A Empresa Hoje Consta Como Baixada Devido A Omissão Contumaz Ou Seja Não Mais Existe Isso Poderá Prejudicar Meu Pedido De Aposentadoria Mais Tarde Devo Tomar Algumas Providências Ou Por Contar No CNS Não Cor Risco O O CNS É Cadastro Nacional De Informações Sociais Bom Se Não Consta Do CNS Do Cadastro Nacional De Informações Sociais E Nem Consta Da Carteira De Trabalho Ele Realmente Não Tem Como Contar Com Esse Período Para Se Aposentar Ainda Bem Que São Só Três Meses Mas Ele poderia Sanar Isso Da Seguinte Forma Procurando Aquela Pessoa Que Guardou Os Livros Dessa Empresa Que Que Quebrou Não Não Funciona Mais E Essa Pessoa Que Guardou Esses Livros Ele Pegar A Cópia Da Folha Onde Ele Foi Registrado Como Empregado Que Tem A Data De Entrada E A Data Da Saída Com A Cópia Com Essa Cópia Ele I No INSS E Pedir Para Verbar Porque Daí Vai Aparecer O CNS Tá Certo Tem As Expectador Aqui Pede Para Não Ser Identificado Então A A Não Não Vai Dar O Nome Dele Também Nem A Cidade Nem Nada Ele Foi Eleito Vereador Na Cidade Dele E Vai Assumir Na Vaga De Um Colega Que Foi Para O Executivo Como Recebo Auxílio Doença Do INSS Por Artrose Gostaria De Saber Se Posso Continuar Recebendo O Auxílio Depois Da Posse Já Que Ele Vai Ter Um Salário Como Vereador Olha Embora Às Vezes No 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 Que Pode Porque Que Pode Até Entende Bem É Bem Razoável Isso Porque Se A Pessoa Por Exemplo Tem Uma Deficiência Uma Dificuldade Qualquer Para Executar Uma Tarefa Ela Tem Direito A A A Auxílio Doença Mas Ela Se Elege Vereadora Para Ser Vereador Essa Dificuldade Que Ela Tinha Para Executar Aquela Tarefa Que Às Vezes Dependia Do Esforço Físico Não Vai Impedir Porque Ali É Uma Questão De Expor Ideias Defender Interesses Com Cidadãos Da Cidade Dele Então É Possível Então Ele Pode Ele Pode Cumular O Salário De De Vereador E A Própria Atividade De Vereador Com O Benefício De Auxílio Doença Enquanto Claro Perdurar A Incapacidade Para O Exercício Daquela Profissão Dele Mais ou Menos A Pergunta Eu Acho Que É Parecida Aqui Também O Júlio Lá Que Eu Moro Na Cidade De Vacari Diz Que É Motorista Profissional Sofreu Um Acidente Não Posso Mais Dirigir E Estou Recebendo Auxílio Acidente Gostaria Não O Auxílio Acidente É Um Auxílio Que O INSS Concede Para As Pessoas Que Sofreram Um Acidente De Qualquer Natureza Ou De Trabalho De Qualquer Natureza E Que Por Causo Desse Acidente Tiveram Alguma Sequela E Essa Sequela Diminui Um Poco A Capacidade De Trabalho Não Não Diminui O Suficiente Para A Pessoa Dizer Que Está Incapaz Ela Está Capaz Para Trabalhar Mas Ela Vai Executar Aquele Trabalho Dele Com Alguma Dificuldade Diminuir Um Poco A Capacidade De Trabalho Então Ele Vai Voltar Para O Trabalho Vai Ganhar O Seu Salário E Vai Ganhar O Auxílio Acidente Se Ele Trocar De Trabalho Ele Continua Ganhando Auxílio Acidente Ele Continua Ganhando Auxílio Acidente Até O Pode Não Ser Motorista Mas Pode Ser Auxílio Escritório Numa Outra Empresa E Pode Ser Motorista Também Se Ele Puder Mas Ele Pode Ser Motorista Pode Exercer Outra Atividade Que Ele Vai Ter Direito E Continuar Tendo Direito Auxílio Acidente Perfeito Quero agradecer Muito ao Dr. Dessal Andramini Que Mais uma vez Obrigado Muito obrigado Eu que agradeço As nossas Perguntas Sobre Direito Previdenciário A mim Resta Agradecer A todos Vocês Pela Presença Convidá-los Para que Segunda-feira Estejam De volta Primeiro Eu quero Desejar A todos Um bom Final De Semana E Lembrar Segunda-feira Nós Teremos Aqui O Doutor Santini Vai Responder Sobre Direito Do Consumidor A Todos Vocês Muito Obrigado Muito Boa Noite E Até lá Tchau